Estava revirando o baú do disco aqui em casa e vi esse disco aqui praticamente me deixou emocionado porque quem nos deu foi Ronaldo Duarte Gonçalves ainda rapaz morreu novo problemas relacionados ao cigarro Bom, 14 sucessos da juventude original da RCA Vitor, número BBL1411 e são 14 artistas o disco começa com essa música que foi regravada várias vezes era um garoto que como eu amava os Beatles e os Rolling Stones o disco original está bem arranhado mas tem 32 anos vai fazer 32 anos em agosto cantado pelos incríveis esse grupo aqui como não tem capa eu vou ter figurinhos dos artistas que compõem esse disco os incríveis foram The Clevers e depois foram Casa das Máquinas a liberdade mas uma casa tem que esperar na sua guitarra você parou por essa madruna América só com o Rovisson 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 bom, a próxima música é essa tchau amore, tchau amore Luigi Etenco é esse aqui bom, tem uma história triste esse cantor ele foi esse doce novo que pena, viu cantor italiano excelente cantor poderia ter deixado muitas obras mas foi cedo é, ele deu o tchau ao mundo cedo, infelizmente viu bom, o amor quando o amor bater na porta o elavs cansa que a tia dó essa música aqui originalmente é de Nilce Daga cantada pelo The Monkeys na época estava fazendo o maior sucesso do grupo na sua série da TV e aqui está Os Iguais cantando essa letra ótima a próxima música é dessa cantora italiana uma das maiores cantoras italianas de todo o tempo conhecida no mundo inteiro a música principal é Daqui no Marcello mas aqui é a versão de Raul Albi que é que se chama italiano no caso Gira Gira excelente cantora Rita Pavone é, o disco está muito velho né, bem arranhado cantora excelente é, está ruim essa parte que está ruim aqui está Carlos Gonzaga é o seguinte a música aqui original é There's a Kind of Rush do Emma's Hammer interpretada por Carlos Gonzaga só eu e você a música Carlos Gonzaga gravou vários sucessos é, é inversões tipo Diana ou Carol rapaz oritário é e outras mais Batman vou colocar aqui tem aquela também Vaqueiro do Arizona de Zordeiro e Beberrão e também você gravou ah tá quando digo que te amo você tem que crer em mim a música fala isso você tem que crer tem gente que a gente fala uma coisa e a pessoa fala ah fica duvidando e aqui Tony Haines gravou essa música quando digo que te amo crer em mim Tony Haines aqui esta volta eu te amo é é veramente amor e não dá certo a gente e que di a me A próxima música é? Conjunto Farrofilha, que é esse aqui, interpretando a música, assim, pra mim, pra muita gente, é uma das melhores letras significantes do mundo, ou seja, Tanto negros, quanto brancos, temos que lutar pela paz, não, vamos falar a música, para sermos iguais. Bom, vou voltar apresentando o lado 2, mais 7 canções, Conjunto Farrofilha, interpretando a música de Wilson Simonal. Disco Original, 14 sucessos da juventude, número BBL, XA Vitor, 1967.